Oi pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre procedimentos que fazem contorno corporal, tá? Não é um tema que geralmente é cobrado nas provas, mas recentemente apareceram algumas questões que, embora não sejam difíceis, é preciso uma certa familiaridade com o assunto para ter uma noção e conseguir raciocinar e responder de forma correta. Então o objetivo dessas aulas a seguir serão apenas dar uma pincelada do que normalmente se faz em relação às cirurgias estéticas, tá? O objetivo não será aprofundar nesses procedimentos, até porque existem muitas nuances, muitos detalhes técnicos que com certeza não serão cobrados na prova, tá? Então vamos falar inicialmente da lipospiração, tá? A lipospiração é um dos principais procedimentos realizados na cirurgia plástica, principalmente com fins estéticos, e seu principal objetivo é fazer o remodelamento corporal, tá? Ao longo do tempo, a lipospiração evoluiu, desde aquela lipospiração tradicional com seringa e cânua, para a utilização de tecnologias melhores, como por exemplo a lipospiração assistida por ultrassom e a lipospiração assistida por laser. São tecnologias modernas, em que o objetivo é facilitar a retirada do enxerto de gordura, tá? Embora nenhuma comprovação científica exista com muita evidência de que um método é mais eficaz do que o outro. Então todos esses métodos de extração de gordura podem ser utilizados com eficácia equivalente, tá? A gente precisa lembrar que a lipospiração não é isenta de riscos. Então, para que seja feita de forma adequada, necessário um bom conhecimento anatômico da região que vai ser lipospirada e um bom treinamento do cirurgião plástico no procedimento de lipospiração, tá? Então, a principal indicação da lipospiração, como foi dito, é o contorno corporal. E para isso daí, a gente precisa que exista uma lipodistrofia. Essa lipodistrofia, ela pode ser localizada em alguma região, ou seja, aquela gordura localizada, ou pode ser generalizada, né? Então, essa lipospiração, ela pode ser feita para modelar também o contorno corporal e ela pode ser feita somente a lipospiração, como pode ser feita também, além da lipospiração, a lipoinxertia, que é o que tradicionalmente se fala da lipoescultura, que é retirar a gordura de um local onde tem mais e colocar numa região corporal que tem menos, com o objetivo de modelar o contorno. Então, a gente vê uma paciente aqui que tem uma acentuada lipodistrofia, principalmente nos membros inferiores e no glúteo, tá? E, normalmente, a lipoaspiração, ela é feita nas camadas mais profundas do tecido subcutâneo. A gente vê nesse exemplo aqui que a gente tem um tecido subcutâneo superficial, um intermediário e o profundo, tá? Então, para que exista menos risco de complicações, menos risco de deformidade do contorno, a lipoaspiração geralmente é realizada nessa parte aqui, na parte mais profunda, no subcutâneo mais profundo e no subcutâneo intermediário. Uma coisa que pode ser cobrada na prova é de que a lipoaspiração não tem finalidade de emagrecimento. O médico não deve indicar a lipoaspiração com o objetivo do paciente perder peso. Então, se o paciente chega na consulta e fala que quer fazer a lipoaspiração para perder 5 quilos, essa indicação, embora muitos cirurgiões façam a lipoaspiração com o intuito de fato tirar a gordura localizada, emagrecer o paciente, a finalidade não é emagrecer, tá? Claro, se o médico tirar 12 litros de gordura, o paciente vai perder aqueles 2 litros, mas a indicação não é para emagrecer, tá? E uma coisa extremamente importante que também pode ser cobrada é de que o máximo de gordura que pode ser aspirada é de 7% do peso corporal, utilizando a técnica infiltrativa, tá? Então, isso aqui pode ser uma pergunta de prova. Qual a quantidade máxima de lipoaspiração é recomendada pelo Conselho de Cirurgia Plástica? 7% do peso corporal, tá? 7% na verdade é com a técnica infiltrativa. Provavelmente isso aqui que vai ser cobrado. Mas também pode aparecer essa informação aqui. ou o máximo de 5% do peso corporal, caso a técnica seca seja utilizada, tá? E, independentemente disso aqui, até 40% da área corporal pode ser lipoaspirada de forma segura, porque a lipoaspiração não é isenta de riscos, né? Além da hipotermia a qual o paciente pode ser submetido, por causa da técnica infiltrativa, do procedimento cirúrgico, também tem a perda sanguínea, que acontece nos procedimentos de lipoaspiração, tá? Então, outra coisa que também pode eventualmente aparecer é de que a celulite, que é aquelas queixas que as pacientes falam, de que a pele tem um aspecto de casca de laranja, aqueles buraquinhos, né? Aquilo ali acontece porque existem séptos subdérmicos que vão conectar a pele aos tecidos mais profundos. E a lipoaspiração, ela não tem também a finalidade de melhorar essa celulite. Na verdade, a lipoaspiração pode melhorar a celulite, pode piorar a celulite, ou pode não mudar em nada a celulite, tá? Então, o paciente que perguntar se quer fazer o procedimento da lipoaspiração para melhorar a celulite e para emagrecer, essas duas informações podem estar equivocadas. Então, a avaliação requer um exame físico detalhado, com peso, altura e MC. No paciente, a gente sabe que os pacientes que têm MC menor do que 28 são aqueles que vão ter melhores resultados estéticos, tá? Embora pacientes com MC maior do que 28, como por exemplo 30, 31, também possam ser submetidos à lipoaspiração, tá? A gente tem que saber também as comorbidades, a história de tabagismo, porque tudo isso aí pode influenciar na cicatrização do paciente, tá? Extremamente importante é saber as cirurgias prévias que o paciente fez, as cicatrizes prévias que o paciente tem, principalmente na região abdominal. Por quê? Porque eventualmente o paciente tem uma hérnia, né? E aí a gente às vezes vê no noticiário, o paciente foi fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, e teve uma alça intestinal perfurada, ou teve o pulmão, o baço perfurado. Por que isso acontece? Às vezes porque passa uma hérnia despercebida, porque de fato o cirurgião, de alguma forma, perdeu a atenção durante o procedimento e acabou indo a um plano mais profundo, causando uma lesão hiatrogênica, né? Então, essas informações precisam ser levadas em consideração, tá? Se tiver alguma dúvida, pode solicitar um exame de imagem com mutração ou tomografia para afastar uma hérnia, né? Ou diferenciar uma hérnia de uma diástase de reto, né? Então, em relação à técnica, como foi dito, existem várias formas de fazer a lipoaspiração e como ocorre também uma perda sanguínea, essa perda sanguínea vai ser proporcional à técnica que for utilizada. Se vai ser uma técnica atumescente, uma técnica super úmida ou úmida. De uma forma geral, quando se utiliza a técnica seca, ou seja, apenas a lipoaspiração, a perda de sangue pode chegar até 45%, tá? Por isso que o conselho recomenda que na técnica seca, o máximo seja 5% do peso corporal. Mas essa técnica geralmente não é utilizada. As técnicas mais utilizadas são a super úmida e a atumescente. Por quê? A perda sanguínea, quando esses métodos de extração de gordura são utilizados, chega até 1%, tá? Então, é uma faixa segura. Então, de acordo com a resolução, tirar 7% utilizando essas técnicas aqui é segura porque o paciente vai ter pouca perda sanguínea, em teoria, tá? Normalmente, as soluções utilizadas para fazer a técnica atumescente, a super úmida, vão conter soluções, concentrações diferentes de soro fisiológico, de lidocaína e de adrenalina, tá? Alguns médicos também associam o bicarbonato de sódio. Quando essa é utilizada, recebe um nome, que é a solução de Klein, que fez a solução dessas três mais o bicarbonato no intuito de diminuir a dor decorrente da infiltração anestésica, né? E se o objetivo for dar uma analgesia mais prolongada no pós-operatório, pode-se associar também a roupivacaína ou a bupivacaína, que vai ter um tempo de ação mais prolongado do que a lidocaína. Então, quais são as principais complicações? Aquelas mais temidas são, sem dúvida, lesões diatrogênicas e estruturas profundas. A gente pode ver aqui uma tomografia no qual houve uma lesão esplênica por causa de uma cânula de lipoaspiração, tá? A gente vê aqui, ó. Então, isso pode acontecer se houver uma perda de concentração ou uma lipoaspiração mais agressiva. E a complicação mais comum, que é a irregularidade no contorno corporal. A gente nota aqui, por exemplo, o paciente que teve uma lipoaspiração feita de forma irregular, como foi dito, né? Tem aquele plano subcutâneo superficial, intermediário e profundo. Então, quando o cirurgião não respeita a lipoaspiração nesses planos, ele faz em vários planos de formas diferentes, então a gente aparece com essas irregularidades aqui. Então, o ideal é que se mantenha a lipoaspiração num plano uniforme para diminuir esse risco de complicação. Claro, temos as outras que são comuns a qualquer procedimento cirúrgico, como infecção, seroma, hematoma, necrose gordurosa, né? E necrose gordurosa, na verdade, vai acontecer com a desvascularização de uma gordura. Então, o paciente que foi submetido a uma lipoenxertia e aquele enxerto de gordura não pegou, vai haver a necrose do enxerto e aí essa necrose fica calcificada, com aspecto endurecido, às vezes dolorosa. Não pode ser uma complicação também nos procedimentos de lipoenxertia. Para o TVP e TEP também são complicações que a gente sempre tem que lembrar. Então, é comum fazer a profilaxia, deve-se, na verdade, fazer a profilaxia nos pacientes que são submetidos a esse tipo de procedimentos, tá? E uma complicação que também é temida é a intoxicação anestésica, tá? Vamos ver aqui e falar um pouco sobre a intoxicação anestésica. A litocaína, na verdade, sim. Os anestésicos locais vão funcionar através de quatro mecanismos. O primeiro é o bloqueio nervoso pela própria substância. O segundo é pela compressão dos nervos, né? Então, quando é injetada a substância anestésica, aquele volume injetado vai comprimir os nervos. Isso aí também atrapalha a condução nervosa. A distensão nervosa também, né? O anestésico local, quando infiltrado, vai causar uma distensão que também atrapalha a condução nervosa. E a isquemia induzida pelo vasoconstrictor, quando associa-se à adrenalina, também vai causar... também é responsável pelo mecanismo de ação da anestesia local. Uma pergunta de prova é isso daqui. E outra pergunta que com certeza pode aparecer é a dose máxima tradicional dos anestésicos locais. Então, a litocaína, a gente precisa saber isso para a prova. A dose máxima de litocaína segura é de 5mg quilo, quando não é utilizado o vasoconstrictor, e de 7mg quilo, quando é utilizado o vasoconstrictor. Por que aumenta a dose de segurança quando a gente utiliza o vasoconstrictor? Por quê? Porque a vasoconstrictor vai diminuir a absorção sistêmica e vai prolongar o efeito local. Então, a absorção sistêmica e a intoxicação sistêmica vão ter, então, um risco menor quando se utiliza a adrenalina, por exemplo. Também, a gente precisa saber da dose tóxica da bupivacaína e da ropivacaína, que são 3mg quilo. Mas essa daqui, com certeza, é a que vai aparecer na prova, se isso for perguntado. O mecanismo de ação também é importante saber desses quatro mecanismos. Quando ocorre a intoxicação com a litocaína? Então, vamos falar um pouquinho mais dessa substância. A litocaína vai se manifestar primeiramente com sintomas neurológicos, tá? Depois, vai haver uma progressão para intoxicação cardíaca com sintomas cardíacos e, por fim, o paciente pode evoluir a óbito. Então, é comum na prova aparecer o paciente que está evoluindo com intoxicação anestésica por litocaína. Ele vai apresentar sintomas neurológicos irritativos. Por quê? Porque a litocaína ultrapassa a barreira inatoencefálica, tá? É um paciente que vai aparecer com tonturas, zumbidos, cefaleia. Nos casos mais graves, pode evoluir com convulsões, cria coma e morte, né? Mas os primeiros sinais de intoxicação são esses aqui, em negrito. Parestesia perioral, gosto metálico. E essa informação é de extrema importância. Porque na prova, vai falar assim, paciente foi submetido a uma liposperação e tal. E aí, 3 horas após, começou a sentir um gosto metálico, parestesia perioral. Qual o diagnóstico? O diagnóstico é intoxicação por litocaína, tá? Nos casos mais graves, né? Além da intoxicação neurológica, a gente pode também ter alterações cardíacas, como alterações no sistema de condução, como fibrilação atrial, fibrilação ventricular, choque cardiogênico, parada cardíaca e também, eventualmente, óbito. Outros quadros também compatíveis com intoxicação anestésica são a evolução para metahemoglobinemia, na qual a hemoglobina no paciente não vai se ligar, as moléculas de oxigênio, o paciente pode evoluir com hipoxemia, tá? Insuficiência respiratória e hipertermia maligna, tá? Uma coisa extremamente importante para saber é de que o pico plasmático da lidocaina só vai ocorrer de 8 a 16 horas após a administração no tecido subcutâneo, né? Quando é utilizado localmente, tá? Então, é extremamente importante saber que se o paciente é submetido a um procedimento que utiliza a lidocaina subcutâneo, a anestesia local, ele vai para casa, mas se tiver extrapolado a dose segura para aquele paciente, ele vai manifestar os sintomas de toxicidade já em casa. Então, não é de se esperar, claro, embora possa acontecer, que o paciente vá manifestar sintomas de intoxicação ainda na internação, se o paciente for submetido a um procedimento a receber alta na sequência, tá? Então, ó, precisa ficar atento de que as manifestações de intoxicação podem aparecer até 16 horas após, tá? Então, tomar muito cuidado. E o tratamento, infelizmente, não tem nenhum antídoto específico para a lidocaina, o que deve ser feito são medidas de suporte. Então, tem que interromper a administração da medicação, fornecer oxigênio a 100%, fazer realizar hidratação venosa, né? Nos casos em que o paciente evolui com arritmias, fazer o tratamento de acordo com a arritmia que o paciente está evoluindo. Se o paciente tiver crises convulsivas, enfim, proteger via aérea, fazer intubação orotroquial, utilizar anticonvulsivantes como o diazepam, intravenoso, né? E proceder a reanimação conforme os protocolos de ACLS. Vamos falar agora um pouco da abdominoplastia, tá? A abdominoplastia também é chamada de dermolipectomia abdominal, tá? E o objetivo da abdominoplastia é tratar a flacidez de pele, tá? Então, isso aqui é importante. A abdominoplastia trata flacidez. A lipoaspiração não trata flacidez de pele. A lipoaspiração trata gordura localizada, a lipodistrofia, tá? Então, um procedimento não substitui o outro. Na verdade, eles podem se complementar para entregar resultados melhores, tá? E a etiologia dessa flacidez abdominal é multifatorial. Como, por exemplo, a idade do paciente, predisposição genética, sexo. A gestação é um fator de risco importante, principalmente nas mulheres, bem como a perda ponderal, né? A diástase do reto abdominal também pode causar uma flacidez abdominal a longo prazo. Às vezes, alterações congênitas, deformidades congênitas que também venham a ocorrer e alterar a formação da parede abdominal. Só para lembrar rapidamente da anatomia, né? Do abdômen, temos quatro músculos pareados. O reto abdominal e, lateralmente, a gente tem o músculo oblico externo, músculo oblico interno e músculo transverso, né? Então, a bainha do reto abdominal, ela é composta pela poneurose desses três músculos, né? Esses três músculos que vão se juntar na linha semilunar para compor a bainha anterior e a bainha posterior, tá? Lembrando que acima da linha arqueada, que a linha arqueada fica mais ou menos na metade do caminho entre o umbigo e a cifrecia pública, acima da linha arqueada, a bainha anterior do reto abdominal é composta pela poneurose do oblico externo e do oblico interno, e a parede posterior é composta pela poneurose do oblico interno e do oblico transverso. Já abaixo da linha arqueada, só para lembrar, a parede anterior se mantém igual, o oblico externo e o oblico interno, tá? E a parede posterior está ausente abaixo da linha arqueada. Isso também é extremamente importante de lembrarmos, né? A gente tem apenas a face transversal e o peritônio na parte inferior da linha arqueada. Em relação à vascularização abdominal, ela é dividida em três zonas, chamada zona de Huger, tá? Então vamos olhar aqui nessa gravura. A zona 1, que é a região superior e central, ela é vascularizada pelos vasos epigástricos profundos, superiores e inferiores, tá? Zona 2. A zona 2 é essa região aqui de baixo, tá? Ela é que vai compreender a região da crista helíaca até a região pública, da sínfise pública. Essa região, ela é nutrida pelos vasos epigástricos superficiais, as pudendas externas superficiais e os vasos helíaca ou circunflexos superficiais. E a zona 3, que é essa região aqui lateral, ela é nutrida pelas artérias lombares e pelas artérias intercostais. Qual a importância de sabermos isso? No abdômenoplastia, a gente faz a ressecção geralmente dessa região da zona 2 e quando necessário faz a dissecção também na zona 1, né? Pra fazer uma aplicatura da diástase de reto, por exemplo, e pra auxiliar na descida do retalho abdominal. Então, o retalho todo da parede abdominal fica nutrido apenas pela zona 3. Isso é extremamente importante e deve ser respeitado, porque se houver uma dissecção lateral muito extensa, os vasos aqui dessa região vão ser cortados, tá? E não vai nutrir mais a pele e o paciente vai ter necrose de parede abdominal, tá? Então, o exame físico também necessita de uma avaliação completa com IMC, peso, altura, avaliação de comorbidades, pesquisar antecedente de tabagismo, ver se o paciente tem um estado nutricional adequado. Claro, a gente precisa, falando mais da parte abdominal, quantificar a quantidade de pele flácida que vai sair na abdômenoplastia e avaliar isso aqui. Se existe diástase do reto abdominal e o principal diagnóstico diferencial da diástase é a hernia incisional. Então, é importante pesquisar cicatrizes prévias, fazer a palpação ao exame físico, tá? Na dúvida, a gente pode recorrer a exames de imagem como ultrassom e tomografia. E a gente vê aqui na foto, por exemplo, uma ultrassomografia em que existe um aumento da distância entre os retos abdominais. Então, aqui é um caso de diástase. Já aqui, a gente vê um defeito da polneurose mesmo, com o conteúdo gorduroso saindo pela polneurose. Então, essa é uma hernia, tá? Da mesma forma, a tomografia, a gente vê um aumento da distância aqui entre os retos, dando o diagnóstico de diástase. E aqui a gente vê um defeito da parede abdominal com a hernia incisional, tá? Então, precisa diferenciar um do outro. Em relação à técnica, como foi dito, né? É levantado inicialmente o retalho aqui na região 2, tá? Então, a gente disseca aqui até a zona 2, chega no umbigo, preserva o umbigo. Quando necessário, faz a dissecção também na zona 1 para fazer a aplicatura do reto abdominal, nos casos de diástase, para auxiliar a descida do retalho. Então, a gente vê aqui nessa ilustração, ó, essa região aqui é desvascularizada, que vai ser a retirada da biomeplastia, a zona 1 descolada. E só essa região amarela que vai ser responsável por nutrir a parede, a pele da parede abdominal. Então, portanto, essa dissecção lateral aqui deve ser feita de forma cuidadosa, sem muito exagero, para diminuir o risco de complicações. Então, a gente vê também a ilustração aqui, depois da aplicatura do reto abdominal para a correção da diástase, né? Então, tem uma diástase aqui, um aumento da distância entre os retos abdominais, um alargamento da linha alba e aqui após a aplicatura. Então, o próximo passo vai ser puxar o retalho abdominal para baixo, ver o excesso de pele que vai sair, retirar o excesso de pele, reflixar o umbigo e finalizar com fechamento por camadas, tá? E as principais complicações, né? Além daquelas que existem em todas as cirurgias, como seroma, hematoma, infecção, decência, né? Ernie abdominal, no caso de lesão inadvertida na parede abdominal da poneurose, né? TVP, TEP, mas sem dúvidas aquela que é mais temida é a necrose do retalho. Então, a gente vê uma necrose extensa aqui, que geralmente acontece na linha média mesmo. Provavelmente por causa de uma cirurgia muito agressiva, né? Que acabou descolando lateralmente muito aquela zona 3, então comprometeu a vascularização dessa região aqui. Então, deve-se tomar cuidado e preservar essa região para evitar, para diminuir o risco de complicações. Fala um pouquinho das cirurgias após grandes perdas ponderais também, né? Essas cirurgias geralmente são realizadas em pacientes que foram submetidos a um procedimento bariátrico ou que eram ex-obesos e perderam peso por conta própria, né? Uma coisa que precisa ser enfatizada para esses pacientes é de que uma vez que a pele ficou muito tempo estirada, essa deflação extensa após a perda ponderal vai causar uma perda irreversível da elasticidade cutânea. Então, é comum os pacientes de grandes perdas ponderais, mesmo após um abdômen em plastia ou procedimentos de retirada de excesso de pele, ainda permanecerem com a flacidez, porque a pele vai perder seu potencial de elasticidade. Não volta a ser o que era antes, tá? Então, essa é uma queixa frequente dos pacientes. Da mesma forma, deve-se fazer uma avaliação completa do paciente, saber o IMC máximo, o IMC atual, a meta de peso dele, se ele perdeu o peso, se ele está ganhando peso, se o peso está estável. É importante saber também a técnica cirúrgica bariátrica que foi utilizada, se for uma técnica desabsortiva, restritiva, porque esses pacientes podem evoluir com perda de nutrientes, perda de proteínas, desabsorção, e isso aí pode comprometer a cicatrização desses pacientes. Então, é necessário uma avaliação nutricional adequada, que os pacientes estejam otimizados, com nível de albumina adequado, sem anemia, para diminuir o risco de complicações no pós-operatório. Esses pacientes também, em até 30, 40% dos casos, têm alterações psicológicas ou psiquiátricas, então precisa-se reconhecer esse tipo de demanda do paciente, e ele tem que estar preparado para a cirurgia. E qual paciente é candidato a realizar uma cirurgia dessa? De uma forma geral, aceita-se que pacientes com IMC menor do que 35 são candidatos, embora aqueles que têm um IMC maior do que 32 vão ter resultados limitados. Então, o IMC, por si só, não é uma contraindicação absoluta para realizar esses procedimentos em pacientes seis obesos. O ideal é que o paciente esteja com IMC entre 25 e 28, e que o peso esteja estável por pelo menos 3 meses ou 6 meses. Então, a literatura coloca entre 3 e 6 meses. Ele tem que estar dentro de 10%, 10 a 15% da meta de peso, e sempre temos que lembrar e diminuir o risco de complicações desses pacientes. Então, temos que estimular a deambulação precoce. Deve-se realizar rotineiramente a profilaxia de TVP e TEP nesses pacientes também. Lembrar de usar os dispositivos de compressão pneumática dos membros inferiores, meia elástica, tá? E quais as cirurgias a gente pode realizar nessa população? Temos diversas cirurgias, como por exemplo, abdômenoplastias, panicolectomias, lifting de parte inferior do corpo, brachoplastia, cruroplastia, monoplastia redutora, retidoplastia. Então, só pra dar uma pincelada nesse assunto, a gente vê aqui uma abdominoplastia que a gente já falou anteriormente, que é a retirada do fuso horizontal de pele e fechamento primário após o descolamento da zona 2 e da zona 1. Mas, comumente, nesses pacientes, após grandes perdas ponderais, a gente faz uma abdominoplastia em âncora, né? Porque muitas vezes esses pacientes têm um acúmulo de gordura na região epigástrica que não vai sair mesmo com essa retirada de fuso horizontal. Então, a gente tem que combinar a retirada de um fuso vertical pra ter um resultado que nem esse daqui. Claro, o paciente vai ficar com uma cicatriz mais extensa, tá? E lembrando também que deve, da mesma forma, preservar a vascularização dessa região aqui pra diminuir o risco de complicação na região do T, na região central do retalho que vai ficar. Temos as panicolectomias, né? Nesses casos extremos, mesmo que os pacientes estejam com IMC maior do que 35, a cirurgia pode ser realizada com fins higiênicos, né? A gente vê um paciente aqui com panículo tão volumoso e linfedema, que a gente comentou, que é que pacientes obesos evoluem com linfedema, né? Então, a gente vê aqui um panículo com inflamação crônica, intertrigo, dificuldade de higiene. Então, esses pacientes se beneficiam também de uma dermolipectomia abdominal. Claro, não é com fins estéticos, é mais uma parte de reconstrução, de melhora de qualidade de vida. Então, tem que ser extremamente conservador, pouco agressivo, porque o risco de decência nessa população é grande, tá? Então, é apenas tirar o panículo, fechar, sem grandes descolamentos, com o objetivo de reduzir complicações pós-operatórias. Então, esses pacientes, mesmo com IMC 35, eles podem se beneficiar. Todas aquelas medidas pra diminuir o risco de complicações devem ser priorizadas também, tá? Temos também cirurgias de lift inferior ou abdomoplastias circunferenciais, nas quais o paciente tem um excedente cutâneo na porção inferior e vai ser realizada a resecção de fuso circunferencial e suspensão nessa região pra diminuir a lipodistrofia e o excedente cutâneo. Claro, as fursas sempre de cicatrizes, tá? Temos as cruroplastias, que é retirada de excedente cutâneo da parte medial da coxa. Temos as brachioplastias também, que vai tirar o excedente cutâneo da região aqui medial do braço, tá? E temos as retidoplastias, que vão... A finalidade da retidoplastia é devolver aquele aspecto rejuvenescido de um paciente, né? Nos pacientes que perdem muito peso, ocorre uma deflação, ocorre aquele envelhecimento precoce. Então, muitas vezes é necessário fazer a retidoplastia, que é a mesma coisa do lifting, né? Justamente com o objetivo de dar esse rejuvenescimento. E é feito normalmente através do reposicionamento do SMAS, tá? Que é o sistema músculo aponeurótico superficial. A gente sabe que na face, a gente tem a camada de pele, de tecido subcutâneo, a gente tem o SMAS. A gente tem o espaço sub-SMAS, por onde passam ligamentos retentores, por onde passam ramos do nervo facial, tá? E temos a região periosteal, tá? Que é a região mais profunda. Então, o reposicionamento do SMAS, fazendo a aplicatura posterior e superior, vai causar esse efeito de lifting. Da mesma forma, pacientes idosos, né? Que perdem a elasticidade cutânea, na qual ocorre também uma reabsorção óssea, uma perda de volume da face. Esses pacientes podem ser submetidos a retidoplastia. Qual a complicação mais comum desses procedimentos? Hematoma, principalmente em homens, tá? Paralisia facial, quando o plano de dissecção é feito de forma equivocada, pode lesar ramos do nervo facial. O paciente pode evoluir com paralisia facial e necrose do retalho cutâneo. Falar um pouco também de blepharoplastia, o que é importante que pode eventualmente aparecer em uma prova. A blepharoplastia faz parte do rejuvenescimento facial, tá? O envelhecimento, como já foi dito, vai causar uma perda da elasticidade cutânea. A gente sabe que na região palpebral, aqui superior e inferior, temos bolsas de gorduras. Elas vão se tornar mais protuberantes por causa de uma flacidez do septo que separa essas bolsas de gordura na camada mais superficial, tá? Então, a gente tem essa frouxidão septar, a gente tem a frouxidão taço ligamentar também. Então, o olho tem um aspecto de caído, de mais cansado ao longo do tempo. Então, só pra falar da anatomia, né? A pálpebra é dividida em lamela anterior, lamela média e lamela posterior, tá? A lamela anterior, como a gente vê aqui na foto, é composta de pele e músculo orbicular. A gente lembra que o músculo orbicular é enervado pelo nervo facial, tá? Sétimo par, tá? A lamela média, a gente vê aqui, tem o septo, tem a gordura retroceptal, tá? Essa região aqui, com envelhecimento, o que vai acontecer? Esse septo vai afrouxar e essas bolsas de gordura vão ficar proeminentes, protuberantes. Então, fica aquele aspecto abaulado aqui na região palpebral, tá? E mais profundamente, a gente tem a lamela posterior, formada pelo taço e pela conjuntiva, certo? Então, aqui na parte mais profunda, a gente tem o taço e a conjuntiva. O taço nada mais é do que um tecido conectivo denso, que se assemelha um pouco com a cartilagem, tá? Mas o objetivo aqui é a sustentação das estruturas do globo ocular, tá? Então, a gente vê também aqui o músculo levantador da pálpebra superior, tá? Por neurose dele, na verdade, vindo até a região do taço. E aqui a gente vê o músculo de Miller, tá? Esses dois músculos atuam em conjunto, fazendo a suspensão palpebral. Lembrando que o músculo levantador da pálpebra superior, ele é enervado pelo nervo óculo-motor, tá? Então, nos pacientes que têm paralisia facial, esse músculo tem uma ação mais pronunciada. E aí o paciente fica com o lago oftalmo, justamente porque a enervação é diferente do músculo orbicular. Então, só um detalhe para lembrarmos, tá? Então, como foi dito, na pálpebra superior, a gente tem essa conformação aqui, essas estruturas. A gente vê aqui que a aponeurose do levantador, ele vai em direção ao taço e nessa caminhada até o taço, ele vai emitir septos fibrosos até a pele, o aponeurose do levantador da pálpebra. Esses septos, eles vão se conectar na pele, justamente na região do sulco palpebral, tá? Então, com o envelhecimento, ocorre também a perda da definição do sulco palpebral, porque esse músculo aqui, ou ele se desinsere, ou porque essas extensões septais, elas se afrouxam com o tempo. Então, causa aquele aspecto de olho abaulado, olho cansado, tá? Da mesma forma, na pálpebra inferior, a gente tem estruturas semelhantes, que são equivalentes às da pálpebra superior. A gente tem a pele, a gente tem o músculo orbicular, a gente tem o septo orbitário, com as bolsas de gorduras retroorbitais, tá? Temos a fáscia cápsula palpebral, que é o equivalente do músculo levantador da pálpebra superior, que na verdade vai fazer a retração da pálpebra inferior, tá? Temos o músculo tarsal, que é equivalente ao músculo de Miller, taço e conjuntivo. Falando um pouco aqui das estruturas tarsoligamentares, como a gente falou do tarsu, né? A gente tem o tarsu aqui, e o tarsu é um tecido conjuntivo denso, que vai se estender medialmente, formando o tendão cantal medial, e lateralmente, formando o tendão cantal lateral. Com o envelhecimento, o tendão cantal lateral pode sofrer uma frouxidão, ele desce e dá aquele aspecto de olhar cansado, tá? Em relação à vascularização, o olho tem uma rica vascularização, é vascularizado por ramos tanto da artéria carótida interna e da artéria carótida externa. Então, a artéria oftalmica, que é o primeiro ramo da carótida interna, vai vascularizar todas essas estruturas aqui da órbita. A pálpebra superior, o globo ocular, os músculos extrínsecos, as glândulas lacrimais e a região frontal. Então, tem uma vascularização dos dois ramos da carótida. Já a carótida externa vai dar um ramo, que é infra-orbitário, que vai vascularizar praticamente a pálpebra inferior. Então, essa rica vascularização, com múltiplas anastomoses, permite fazer cirurgias na pálpebra de forma segura. Então, uma coisa que a gente vê também, eventualmente, é um paciente que foi submetido a preenchimento com ácido hialurônico e evoluiu com cegueira. Por quê? Porque a injeção acidental, a punção acidental de algum vaso dessa região aqui, pode causar uma embolia do ácido hialurônico, tanto de forma anterógrada quanto de forma retrógrada, para a artéria oftalmica, e o paciente perde a visão na hora. Justamente porque existe essa rica conexão vascular. Em relação à inervação sensitiva, é proveniente do primeiro ramo e do segundo ramo do nervo trigêmeo, do ramo oftalmico e do ramo maxilar. Então, o ramo oftalmico vai inervar basicamente a pálpebra superior e o ramo maxilar, a pálpebra inferior. Lembra daquelas fissuras, né? Fissura orbitária inferior, fissura orbitária superior, tá? E as bolsas de gordura. Na pálpebra superior, a gente tem duas bolsas de gordura, uma bolsa medial e uma bolsa mais lateral. E na pálpebra inferior, a gente tem três bolsas de gordura. Quando vamos punejar uma blefaroplastia, a gente precisa fazer o diagnóstico correto. Então, primeiramente, a gente precisa saber se o paciente tem uma blefarocalase ou uma blefaroptose, tá? A blefarocalase nada mais é do que a flacidez e o excesso cutâneo. Então, a gente vê esse paciente aqui com blefarocalase, que é um excesso de pele, tá? E esse excesso de pele, por vezes, dá um aspecto de pitose. Então, pode ser chamada também de pseudopitose, tá? Mas, na verdade, a blefarocalase é excesso de pele. Já a blefaroptose, quando a gente vai fazer uma blefaroplastia, o objetivo é corrigir alguma deficiência muscular. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma patologia traumática em que ocorre uma desinserção do músculo levantador da pálpebra superior ou uma malformação congênita que ele já nasceu desinserido ou o paciente tem uma doença neurológica ou miastenia graves e o músculo levantador não funciona, tá? Então, o objetivo de corrigir a blefaroptose é fazer o reposicionamento e a refixação ou encurtamento do músculo de Miller e o levantamento do levantador da pálpebra superior, tá? Então, são diagnósticos diferentes e requerem tratamentos diferentes. Em relação à blefarocalase, ela é realizada através de uma incisão no sulco da pálpebra superior, né? Por onde aqueles septos do músculo levantador da pálpebra superior vão se inserir na pele, com o cuidado de não desinseri-los, tá? Então, é retirada do excesso cutâneo. Com uma fita de músculo também, o orbicular pode ser retirado sem nenhum prejuízo para a oclusão pálpebral, tá? Quando o paciente tem esse abaulamento de gordura aqui, as bolsas de gordura podem ser reposicionadas ou retiradas, tá? E o fechamento sempre tem que ser por planos, tá? Então, tiver um paciente que foi submetido a uma blefroplastia, retirou-se o excesso cutâneo aqui e o excesso de gorduras das bolsas inferiores e o aspecto pós-operatório. Quando o paciente também tem esse olhar caído com o tempo, né? Por causa de uma frouxidão ligamentada do tendão frontal lateral, pode-se fazer uma cedura para reposicionar uma posição mais superior para dar aquela levantada no olho, né? Uma coisa que foi dito aqui, que vale, inclusive, para as situações traumáticas, é o fechamento por planos. Então, sempre temos que lembrar de fechar essas estruturas por planos. Então, o paciente que, por exemplo, tem um trauma pálpebral, que acomete a lamela anterior e a posterior, elas devem ser estruturadas por planos. Então, a conjuntiva tem que ser fechada por um plano, o taço tem que ser fechado no seu plano, o subcutâneo no seu plano e a pele no seu plano, tá? Isso é extremamente importante também. E quais são as complicações? A mais comum é a quimosa, que é esse edema conjuntival aqui, com aspecto leitoso, né? Isso aí vai ocorrer por causa de uma secção dos vasos linfáticos, que é transitório, melhora com conduta conservadora. Temos sintomas de olho seco, como visão turva, sensação de olho com poeira, com areia, né? Lacrimejamento excessivo, que também são transitórios. Pode ter uma diplopia transitória também, por causa do edema. Pode ter uma simetria, um lado foi mais tratado do que o outro. Mas aquelas complicações mais temidas são, sem dúvida, o hematoma retrobulbar, né? Como foi dito na aula do trauma, esse hematoma, ele não é funcionável e precisa de um tratamento cirúrgico de urgência, que é feito pela cantotomia, né? Além disso, coloca-se o paciente em oxigênio a 100%, pode-se administrar manitol, corticóide, diurético, no objetivo de diminuir a pressão intraocular. Nos casos mais graves, pode ter perda de visão, tá? A gente também pode ter um lago oftalmo, como foi dito, o lago oftalmo é uma situação em que ocorre uma exposição acentuada da escléria e da córnea. É comum ser transitório no pós-operatório por causa do edema, que dificulta o fechamento ocular. Mas nos casos mais graves, em que foi retirado um excesso de pele muito exagerado, o paciente pode evoluir durante a cicatrização com essa retração palpebral e evoluir com a inversão palpebral, que é o ectrópio. Da mesma forma, o entrópio, embora menos comum, pode ocorrer, que é a inversão palpebral e os cílios vão causar irritação colar, podendo levar a ulceração e perda de visão nos casos mais graves. Em relação à autoplastia, o que é importante saber, tá? O desenvolvimento da orelha, ele ocorre... 85% do seu desenvolvimento vai se completar até o sexto ano de vida. Isso é importante, tá? A gente vai falar isso mais pra frente. Falando um pouco da anatomia da orelha, a gente pode pensar que a orelha é dividida em terços. Terço superior, terço médio e terço inferior. O que é importante para sabermos de autoplastia? As estruturas mais importantes são a hélice, que é essa região aqui mais externa, tá? Temos a anti-hélice, que é essa curvatura aqui mais interna. A gente tem a concha aqui, essa região central aqui. A gente tem o tragos e o lóbulo, tá? Quando a gente faz a autoplastia, a gente quer tratar o quê? As orelhas proeminentes, que também é chamada popularmente de orelha de abano. E quais são as causas da orelha de abano? As principais causas são essas aqui, ó. Por isso que é importante saber a anatomia. Porque a alteração da anatomia vai causar, por causa dessas alterações aqui, vai causar a orelha de abano. Então, aqui, perda da dobra da anti-hélice. Então, a gente vê aqui que a anti-hélice, que é essa curvatura mais interna aqui, ela está mais apagada. Então, é uma causa de orelha de abano. Aumento do ângulo aurículo cefálico, ou seja, a orelha que está mais afastada da cabeça, vai causar uma orelha de abano. Uma hipertrofia de concha, tá? Então, o paciente que tem uma hipertrofia de concha, que pode ter orelha de abano também, e um lóbulo proeminente, também é uma causa de orelha de abano. Então, as alterações anatômicas que causam orelhas proeminentes são essas. E o tratamento é feito através de uma otoplastia. Quando o paciente é candidato a realizar uma otoplastia? A partir do sexto ano de vida. Por quê? Porque justamente, ó, com seis anos, praticamente a orelha da criança já tem um tamanho que vai ter quando o paciente for adulto. Já praticamente completou seu desenvolvimento no sexto ano. Então, ó, a hora de indicar uma otoplastia com seis anos de idade já é um tempo adequado. Tá? E a técnica de reconstrução da otoplastia vai ser justamente corrigir o defeito existente. Então, se a antiélice está apagada, a gente precisa fazer estruturas da escafa, dessa região aqui, tá? Com a concha, justamente pra fazer essa região aqui dobrar. Então, essa estrutura escafa-conchal, também chamada de estrutura de mustardê, reconstrói a antiélice. Se o paciente tiver uma hipertrofia de concha, a gente pode fazer uma ressecção parcial da concha, né? E pode também fazer, por exemplo, a estrutura conchomastóidea, no qual a gente vai pegar um ponto da concha, como a gente pode ver aqui na ilustração, pegar a concha aqui e dar no periósteo do osso mastóide, né? Justamente pra diminuir esse ângulo aurículo cefálico e dar aquele aspecto menos projetado da concha. Tá? Então, só pra ilustrar aqui também o apagamento da antiélice com a estrutura de mustardê, a gente vê aqui a região da escafa estruturada na região da concha, pra justamente reconstruir essa região aqui da antiélice, tá? E quando o lóbulo é proeminente, a gente pode fazer ressecções ou reposicionamento do lóbulo. Então, normalmente a incisão é posterior, a gente vê aqui uma ilustração dos três tipos de pontos, né? No qual aqui o de mustardê, aqui foi feita uma ressecção parcial da concha, e esse pontinho aqui é aquele ponto de furnas, que é a estrutura conchomastóidea. Por fim, vamos falar sobre rinoplastia. O que é importante saber de rinoplastia para uma prova, tá? Da mesma forma, a gente precisa pensar o nariz como sendo o terço superior, médio e inferior, tá? E quais são as estruturas anatômicas, as regiões de importância do nariz? A gente tem primeiro aqui a região do dorso, tá? A gente tem aqui as paredes laterais, a gente tem aqui a ponta, as asas laterais, tá? As asas nasais. A gente tem o triângulo mole, que é essa regiãozinha pequena aqui, e a columela, que é essa região daqui, tá? Olhando a parte anatômica interna, a gente vê que a gente tem os ossos nasais, a maxila, tá? E a gente tem aqui, na região central, o septo, e as cartilagens laterais superiores, as cartilagens nasais inferiores, tá? E temos outros ligamentos, cartilagens acessórias, mas, de uma forma geral, essa estrutura aqui é a mais importante para sabermos no momento, tá? A vascularização também é extensa, é vascularizado tanto por ramos da carótida interna quanto da carótida externa. Então, essa rica conexão aqui permite levantar retalhos de nariz de uma forma bem segura, e da mesma forma, uma injeção, por exemplo, durante uma rinomodelação com ácido hialurônico acidental dentro de um vaso pode causar uma embolia anterógrada, retrógrada, para o ramo oftalmico, o paciente pode ficar com cegueira. Justamente a face tem uma rica vascularização, a gente sempre tem que lembrar disso, tá? Então, a vascularização do nariz também é rica, com ramos da carótida interna e externa. E talvez uma coisa que seja mais importante dessa anatomia é em relação ao fluxo aéreo, tá? O nariz, ele tem duas válvulas, a válvula interna e a válvula externa. Quando a gente olha aqui nessa gravura, a gente vê aqui primeiramente a válvula interna, tá? Essa válvula interna, ela é formada pela cartilagem lateral superior e o septo. Então, a gente vê aqui, ó, mais posteriormente, a cartilagem lateral superior lá atrás e o septo aqui. Então, esse ângulo aqui vai formar uma válvula interna. Já a válvula externa é mais externa mesmo, aqui, ó, na borda da narina e vai ser composta basicamente pelas cartilagens laterais inferiores que vão dar essa sustentação da válvula externa, tá? Então, aqui, mais externamente essa válvula. Qual a importância disso? A alteração dessas válvulas pode comprometer de forma muito acentuada o fluxo respiratório. Então, durante uma rinoplastia, essas válvulas, elas precisam ser preservadas, precisam ser respeitadas. Qualquer comprometimento dessa válvula pode alterar o fluxo respiratório. O paciente pode ter sintomas de obstrução respiratória, tá? Então, no caso de uma alteração dessas estruturas, elas precisam ser reconstruídas. E a técnica? A técnica pode ser aberta ou pode ser fechada. Normalmente, quando fazemos a técnica aberta, com incisão aqui, transcolumelar, O objetivo é trabalhar o nariz como inteiro, principalmente a região da ponta. Já quando a gente quer trabalhar mais a região do dorso, a gente pode utilizar a técnica fechada, tá? Então, como foi dito, a vascularização é segura, é rica. Então, levantar esse retalho todo do nariz é seguro, com baixo risco de complicação com a necrose, né? E a rinoplastia, ela pode ser feita estruturada. Geralmente, se utiliza enxertos para fazer a estruturação do nariz, né? A primeira escolha sempre é um enxerto de cartilagem septal, na qual, pelo próprio acesso cirúrgico, o cirurgião já vai tirar essa cartilagem septal aqui e utilizar para estruturar a ponta, para modelar o dorso, enfim. O importante saber é de que a cartilagem septal não pode ser retirada totalmente, porque senão o nariz fica sem suporte e ele pode desabar. Então, na retirada, deve-se preservar essa região vermelha aqui, em formato de L, que vai sustentar o dorso nasal, tá? Então, só pode-se tirar essa região aqui mais posterior. Quando o septo não está disponível, seja por uma septoplastia prévia, por qualquer outro motivo, pode-se utilizar enxerto de cartilagem na concha auricular ou em situações em que precisa de mais cartilagem, mais forte, pode-se tirar a costela do paciente, né? E utilizá-la para fazer a estruturação nasal. A gente faz também osteotomias, né? Que são fraturas aqui na região marcelar, próximo da fossa piriforme, com o objetivo de estreitar a base nasal, de corrigir laterorremias, né? Um paciente que tem uma fratura nasal prévia e tem desvio nasal, a refratura desses segmentos anatômicos permite consertar esses desvios e estreitar a base do nariz, tá? E o que foi dito anteriormente, não se deve modificar, danificar as válvulas interna e a válvula externa. Então, a gente vê aqui a ilustração da narina, a válvula externa e a região aqui da válvula interna, formada pela cartilagem lateral superior e o septo. Então, essas estruturas devem ser preservadas, o ângulo deve ser preservado para que não interfira na respiração do paciente. E qualquer alteração dessas válvulas, elas precisam ser recompostas. Elas também podem ser recompostas por uma utilização de enxertos. Então, por exemplo, se tiver uma deficiência de válvula externa, pode-se colocar um enxerto de cartilagem na região da narina, né? Para dar essa estruturação, esse suporte para a narina. Na mesma forma, quando a válvula interna é comprometida, pode-se colocar enxertos espaçadores aqui, onde existe essa perda da válvula, da angulação da válvula, justamente para reconstruir esse ângulo aqui, tá? E quando ocorre uma lesão nessas válvulas, o que acontece? Temos essas situações aqui, insuficiência da válvula interna e insuficiência da válvula externa. Nessa foto de cima, a gente vê um paciente com insuficiência da válvula interna. A gente tem essa deformidade aqui, chamada deformidade em V invertido. Por quê? Porque durante a cirurgia, provavelmente, na região do terço médio aqui, na região da válvula interna, o septo cartilaginoso e a cartilagem lateral superior foram danificadas em excesso, isso causou um desabamento dessa região e com certeza esse paciente tem sintomas respiratórios, tá? O tratamento aí exige uma rinoplastia secundária ou terciária, mas a reconstrução dessa válvula interna com enxertos, sejam enxertos de septo, enxertos costais, mas o paciente precisa de reabordagem para reconstruir essa válvula interna, tá? Da mesma forma, a gente tem um paciente aqui com insuficiência de válvula externa, paciente aqui em posição neutra e quando é pedido a inspiração, essas válvulas aqui, a narina colaba. Esse paciente também tem sintomas de obstrução respiratória. Por quê? Porque provavelmente, durante uma rinoplastia, durante algum procedimento, houve lesão das cartilagens laterais inferiores, das cartilagens nasais, da asa nasal. E aí, a única forma de reconstruir isso aí, de consertar isso daí, é fazendo uma cirurgia e colocando nessa ponta nasal, nessas asas nasais, enxertos da asa nasal, como foi dito aqui, para dar uma estruturação, para melhorar essa incompetência da válvula externa. Então, o importante é saber dessa parte funcional do nariz, para evitar essas complicações, tá? Isso também pode ser perguntado na prova, então fiquem atentos, tá? Muito obrigado.